Neste mundo Eu não quero lembrar Eu vou dizer o que eu senti Vida minha com tanta agonia Sem ter a quem adorar Sinto tua falta para consolar-me Sem os teus carinhos Não sei se vou suportar Está acabando minha vida A minha alma querida Que me causou seu desprezo Me deste a despedida Como a terceira caída Meu pobre destino cruel Está acabando minha vida A minha alma querida Que me causou seu desprezo Me deste a despedida Como a terceira caída Meu pobre destino cruel